Música Estamos aqui no Manhattan City Home. Como vocês podem ver, a estrutura do nosso prédio foi concluída. Nosso próximo foco agora é a conclusão das alvenarias e as instalações hidráulica e elétrica do interior dos apartamentos. Música Em breve, concluiremos a estrutura da nossa área comum, onde está localizada toda a nossa área de lazer. Música Para você que busca qualidade de vida, segurança e muito lazer, venha conhecer o Manhattan City Home e fazer parte deste grande sucesso. Música Continue acompanhando a evolução da obra em nossas redes sociais. Até breve.